Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu tô gravando esse vídeo em uma live em twitch.tv barra Resident Evil Database. Logo após o anúncio, os anúncios da Capcom na E3, na apresentação deles, que foi feita com legendas em português nos canais da Capcom, tanto no YouTube quanto na Twitch. E aí você vai me perguntar o que teve de novidades nesse evento. Eu não vou nem perder muito tempo de vocês. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like, claro, porque se não vocês não se inscrevem, eu deixo o like que eu sei que vocês esquecem. E claro, compartilhar nosso canal com seus amigos. Mas basicamente, gente, o que a Capcom fez? Ela já começou o evento com o Resident Evil Village. E aí veio uma mensagem do produtor, o Tsuyoshi Kanda. Inclusive, eu entrevistei ele antes do lançamento do Village, né? E aí, basicamente, ele falou do Reverse, lembrou a galera do Reverse, que vai ser o multiplayer lá, comemorativo dos 25 anos, que ninguém pediu. Desculpa falar assim, se você pediu, né? Mas no caso, ninguém. Eu falo de mim, né, gente? E aí, eles falaram, lembraram, né? Que vai ter o Reverse e que ele vai estar disponível no próximo mês. Então, se você tá esperando o Reverse, ele já vai vir no próximo mês pra todo mundo que comprou o Resident Evil Village. Então, todo mundo que comprou o Village vai ter acesso ao Reverse. E aí, depois, apareceu uma mensagem dizendo que, atendendo aos pedidos do público, porque a Capcom, ela é biscoiteira, né? Ela podia ter postado isso na rede social, mas ela deixou pra falar na E3, né? Ah, pedindo, atendendo a milhões de pedidos. Eu vou cantar Mamãe Querida e Adorada? Não, a gente vai ter conteúdo adicional de Resident Evil Village. E eles disseram que eles já estão produzindo, depois de atender a pedidos. Eu não sei, eu acho que isso aí já tava rolando, esse desenvolvimento dessa DLC. E eles falaram, não, mas é que vocês pediram tanto. Olha como a gente é legal, a gente é bonzinho. E a gente vai fazer uma DLC. Então, assim, confirmado o DLC do Village e confirmado que no próximo mês, Resident Evil Reverse, né? Que é aquele multiplayer deles, vai sair aí pra quem estiver interessado, o que não é o meu caso, tá bom? E basicamente foi isso. Essas foram as novidades da Capcom na E3, né? Podiam ter postado na rede social, mas não. Fizeram a gente assistir meia hora de transmissão e pelo menos 20 minutos de gameplay de Ace Attorney. Muito bom! Ó, show! Muito bom, Capcom. A senhora é a mestre do marketing. De qualquer forma, eu quero agradecer, gente, que a gente passou de mil pessoas simultâneas na nossa live do evento, lá na Twitch. Muito obrigada mesmo. E claro, continuem acompanhando lá o nosso canal. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E também o nosso canal aqui no YouTube. Então, já se inscreve. Já se inscreve, eu falei se inscreve, né? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!